Fala rapaziada, neguinho na área, sejam todos bem-vindos e galera seguinte, estamos aqui no Forza Horizon 5 e dessa vez eu vou falar pra vocês sobre essa nova atualização que chegou aqui ontem, que foi dia 7 de dezembro uma atualização meio que surpresa e a galera ficou na dúvida, será que essa atualização saiu para quê? O que mudou no game? E será para quais plataformas que ela saiu? Muita gente ficou me perguntando, nego, ela não saiu para mim, não saiu para lá, mas sim ela saiu para mim o que mudou? Para quais plataformas que ela saiu? Hoje eu vou falar aqui tudo para vocês nesse vídeo, então fica até o final do vídeo e também eu vou falar sobre essa atualização que vamos ter aqui amanhã amanhã vai ter uma atualização de Natal, que vai ser dia 9 de dezembro se você estiver vendo esse vídeo no futuro, dia 9, com certeza já saiu a atualização para vocês então eu vou falar tudo também que vai vir de novidades aí para a gente nessa atualização aqui que é a série 2 e vai ter a série 3 também, vou falar tudo para vocês e meta de 20 mil seguidores até o final do ano, hein rapaziada? Se inscreva aqui embaixo, sempre temos conteúdos dessa forma aqui no canal e você tem que estar inscrito para não perder nenhum conteúdo e vamos atingir galera, meta de 20 mil seguidores até o final do ano então venha fazer parte da família do Nego e agora sem enrolação nenhuma, vem com o Nego e começando aqui para vocês, eu estou aqui na página oficial do Forza Horizon 5 a página oficial de suportes aqui que eles falam tudo o que eles mudam em relação às atualizações então aqui temos aqui a data da atualização que foi dia 7 de dezembro eu vou fazer isso aqui bem rápido para não ficar chato, tá galera? pode ficar tranquilo então essa atualização foi um hotfix para quem não sabe um hotfix é como se fosse um patch uma atualização só que bem menorzinha só para atualizar ali 2, 3 itens no game o game não está reiniciando, o game está crashando só solta uma atualização surpresa, uma atualização ali urgente então foi um hotfix que tivemos aí dia 7 de dezembro e eu vou descer aqui embaixo aqui está escrito algumas coisinhas até deu uma traduzida aqui que fica melhor para a galera entender, né? então aqui notas da versão estamos trabalhando constantemente para melhorar a experiência do Forza Horizon 5 abaixo você encontrará um resumo dos itens corrigidos ou aprimorados nessa atualização beleza essa atualização é apenas para os consoles sérias ou seja, só quem tem Xbox Series X e Series S que teve essa atualização a galera do PC não teve então é por isso que eu não recebi essa atualização e eu nem fiquei sabendo e agora que eu estou sabendo, tá galera? essa atualização é somente para os consoles series, beleza? e vamos lá, corrigido um problema em que fazia que alguns jogadores travassem ao tentar salvar nos consoles series, né? então, basicamente, é só isso que mudou hotfix é dessa forma é uma atualização essa atualização acho que foi de 2 GB, se eu não me engano e só mudou isso só mudou isso aqui, ó corrigido um problema em que os jogadores travassem ao tentar salvar nos consoles da série só isso, galera só isso isso aqui foi uma atualização só foi para os Xbox Series só para os consoles series e só mudou isso então, basicamente, isso aqui que eu tenho para falar para vocês em relação à atualização para quem ficou curioso será que os glitches saíram? será que os métodos saíram? bom, para quem gosta de usar aqui no canal só ensino métodos, não ensino glitch mas para quem gosta de usar não teve mudança nenhuma isso aqui que foi mudado na atualização beleza? e agora, seguindo para a parte 2 do vídeo temos aqui a atualização que vai chegar amanhã e eu vou só explicar só um pouquinho aqui para vocês tá, galera? porque essa atualização vai chegar amanhã então não adianta eu fazer rumores qual carro que eu acho que vai chegar é melhor deixar para amanhã que amanhã já vai estar tudo aqui para a gente ver primeiramente, temos aqui o especial de festa série 2 vai ter duas atualizações em dezembro que vai ser a série 2 e a série 3 a série 2 vai ser festa de Natal vocês podem ver que tudo aqui é de Natal então, basicamente, essa atualização aqui vai durar por volta ali de 9 de dezembro até dia 26 de dezembro assim, quando passar o Natal ela vai acabar e vai vir a série 3 a série 3 é o especial de ano novo então, por isso que vai ter duas atualizações série 2 de Natal e série 3 de ano novo beleza? deu para entender? é simplesmente isso, tranquilão então, aqui dá para ver que a gente vai ter aqui boneco de neve estádio de patinação de gelo vai ter umas pistas de gelo para a gente fazer aquelas doideiras decorações de festa e colecionáveis tudo relativo ao Natal para a gente estar recebendo aí e um detalhe é que tivemos uma live aí sobre essas atualizações do Forza Horizon 5 sobre a série 2 e a série 3 e nessa atualização nessa live do YouTube que eles falaram eles comentaram que vão ter 24 novos carros não sabemos como que vai ser distribuído esses carros todo mundo sabe que o Forza aqui eles simplesmente não dão os carros eles pegam os carros vai dando devagarzinho vai fazendo objetivos vai separando não sei se vai ser só a galera do passe ou se vai ser todo mundo mas claro que esses 24 carros vão ser distribuídos ali devagarzinho fazendo objetivos para a galera igual a gente já está acostumado vai ter novas roupas igual está aqui roupa temática seja de Natal ou de Ano Novo vai ter mudanças no mundo ou seja a decoração do mundo não é que toda ela vai ficar de Natal eu não acho que vai ficar assim pode ser que fique tomara que fique mas eu acho que vai ter ali alguns detalhes alguns bonecos de neve para a gente ficar mais imersivo ali no mundo de Natal e também vai ter alguns desafios ali em relação à comunidade quando você mandar um presente para alguém você vai ter uma recompensa aquela coisinha de Natal pensa como Papai Noel você vai virar um Papai Noel aqui e vai ganhar os bônus para mandar presente para a galera não sei os detalhes em específico mas basicamente vão ser isso as novidades que teremos aqui junto com essa atualização e só para fechar com chave de ouro aqui para vocês para quem está me perguntando sobre as façanhas eu vi que a galera está perguntando mas o que é temporada de festa como é que eu faço essa façanha como é que eu faço outra eu vou até voltar aqui só para explicar a galera que está na dúvida essas façanhas aqui que são as novas das épocas festivas e aqui você vai ter que esperar chegar cada evento para você completar igual isso aqui durante as festas descubra o paraíso orizo muleguê então ou seja isso aqui você vai ter que esperar amanhã que vai ser dia 9 que vai começar as festas de Natal vai começar a temporada de Natal para poder fazer esse evento aqui esses objetivos aqui a gente vai ter que esperar a série 2 e a série 3 chegar a série de Natal e a série de Ano Novo para a gente estar completando e vai ter vídeo aqui no canal tá bom então por isso que você precisa estar inscrito aqui no canal porque amanhã vai ter vídeo comentando aqui sobre essas atualizações eu vou falar aqui tudo para vocês então inscreva-se no canal deixe aquele like se essa informação te ajudou é difícil cara pesquisar essas coisas que eles deixam ali os detalhes tem que fazer uma pesquisa aqui e outra lá então você precisa estar inscrito aqui no canal inscreva-se e deixe aquele likezinho e também se você estiver vendo esse vídeo aqui amanhã que seria dia 9 de dezembro já saiu essa atualização aqui tá na época que na hora que você está vendo esse vídeo então não esqueça de ver o vídeo novo mostrando essas atualizações novas não perca tempo igual eu sempre falo aqui no canal vai ter vários conteúdos aqui e você precisa estar inscrito abraço do nego atémos juntos sempre valeu tchau tchau tchau